E aí, Fiel, tudo bem? Vamos para mais um majestoso em nossa história e na Neoquímica Arena, todo mundo sabe, né? Vamos defender o nosso tabu, nunca perdemos para o rival jogando este clássico dentro da nossa casa. Neste domingo, às quatro da tarde, em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, vai ser um resultado muito importante para a retomada de confiança. Treinamento aconteceu aqui no CT Joaquim Grava, como vocês estão acostumados, né? Trabalho da Comissão Técnica de Wanderlei Luxemburgo, que já conta desde o último jogo, mas agora nos últimos dias também trabalhando aqui no CT com o nosso novo preparador físico, Daniel Félix. Ele estava no Vasco da Gama e veio aqui para o Corinthians para somar ao trabalho do Maurício Cupertino, do Antônio Mello, todos liderados pelo nosso novo técnico Wanderlei Luxemburgo. E a gente conversou um pouquinho com o Daniel, ele contou um pouco, né? De como vai ser o trabalho dele já para conseguir resultado físico a curto prazo, já para essa sequência de jogos muito difíceis, a começar por este domingo, o majestoso em Itaquera. Bom, muito obrigado, muito obrigado pela recepção. Foram dois primeiros dias muito importantes para começar a entender o clube, já que a gente está falando de um clube gigante a nível internacional, então a responsabilidade é muito grande e proporcionalmente a honra de estar aqui, para a gente fazer a coisa acontecer e fazer o Corinthians voltar a se identificar com a sua torcida. Então, para mim, é realmente uma honra ter recebido o convite do professor Wanderlei. A gente já trabalha junto há muitos anos e isso vai ser realmente um prazer dividir novamente o dia a dia com ele. Então, fica aqui toda a minha gratidão ao professor Wanderlei, Melo e Maurício. E muito feliz, muito feliz de estar num clube como o Corinthians. Eu sei que foram poucos dias ali de trabalho, mas a gente já começou, através do Departamento de Saúde e Performance do clube, a identificar onde a gente pode atacar a curto prazo, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode melhorar e evoluir. E, principalmente, fazer o Corinthians ser da característica do Corinthians. Ser um time mais intenso, mais agressivo, mais sanguíneo, porque é isso que a gente sempre viu de fora e sempre sofreu quando a gente jogou contra o Corinthians. E eu acho que esse vai ser o nosso principal desafio, entendendo que a performance passa por vários fatores, fatores psicológicos, fatores técnicos e táticos, fatores do desenvolvimento físico da performance. Mas eu acho que o grande desafio nosso, nesse primeiro momento, vai ser já atacar os níveis de força, já vai ser atacar o poder de recuperação entre as ações, para que a gente, a curto prazo, tenha uma evolução e uma melhora em todos os sentidos. Bem, Fiel, e neste domingo, se entrar em campo, vai ser um jogo muito especial para o nosso Camisa 23. O lateral direito, Fagner, vai completar 500 jogos com a Camisa do Timão. é jogo pra caramba, é muito história, muito título, um dos nossos líderes, um dos nossos jogadores mais importantes da posição em toda a nossa história. Claro, está muito ansioso para isso, né? O Fagner falou um pouquinho de atingir essa marca tão significativa. Cara, significa muito, né? Quando eu comecei aqui com 9 para 10 anos, nunca imaginei que pudesse se quer me tornar profissional, né? E depois de tanto tempo, no clube que me formou, está conseguindo, acho que um número de jogos tão expressivo assim, acho que é uma gratificação muito grande, acho que é difícil até a gente falar, né? Porque a gente passa um filme na cabeça de tudo que a gente viveu, né? Todas as alegrias, tristezas, enfim, tudo que a gente lutou para chegar até aqui, então é só motivo de orgulho mesmo, de gratidão e continuar fazendo sempre o melhor por essa camisa, porque eu aprendi muita coisa, vivenciei muita coisa aqui dentro, então é só agradecer mesmo. Bem, Fiel, como vocês já sabem, né? Os jogadores que já estão há um tempo maior fora, né? O Gustavo Mosquito, o Renato Augusto está se recuperando, já está na fase já de transição, quase treinando com bola com os demais companheiros. Somados a esses desfalques, né? Tivemos agora vetado pelo Departamento Médico Paulinho, que fica fora do majestoso. Por outro lado, o Fausto, que cumpriu suspensão automática depois do terceiro amarelo, volta normalmente à lista dos relacionados. E por falar dessa lista, fique agora com os convocados por Vandeleiro Xemburgo para este majestoso, para este Corinthians e São Paulo, neste domingo na Neoquímica Arena. Goleiros Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Os laterais Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu. Os zagueiros Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Meio-campistas Fausto Vera, Juliano, Matheus Araújo, Maicon e Rony. E os atacantes Adson, Christian Barletta, Felipe Augusto, Pedro, Roger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto. É o time do povo, é o Tônia, vamos jogar com raça e do coração. É o time do povo, é o Tônia.